Oi, 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 pessoal! Boa noite, tudo bom com vocês? Não sumi, não. Tá tudo bem, eu passei aqui só pra falar com vocês rapidinho. Tá tudo bem, eu não sumi, é porque a correria aqui tá grande. Assim, gente, nem é correria. O dia a dia tá tão complicado, tá tão difícil por essa questão do que a gente tá passando, né, mundial, as crianças em casa, a gente tentando manter a rotina, mas ao mesmo tempo dá um cansaço. Tem dias que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, essa semana tá complicada, a gente tá tendo muita tarefa da escola pra fazer e as crianças estudam em escola pública, então a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se vai ter prova, a gente não sabe se esse ano tá perdido. A gente não sabe de nada e não sei se é melhor que o ano seja perdido porque eles não têm muito conteúdo ou se eles passem porque tá bem complicado mesmo, a gente não sabe o que fazer. E eu tô tentando manter a rotina, tem trabalho pra fazer, tem um topinho de bolo ou outro, às vezes aparece, às vezes entra uns pedidinhos de molde, o Vitor tá fazendo bagunça na covinha, e tá uma correria que a gente não tem, assim, sabe aqueles momentinhos quando a criança vai pra escola, fica aquele silêncio, a gente pode fazer as nossas coisas ou pode trabalhar mais concentrada, a gente não tá tendo isso, não dá pra mandar pra casa de ninguém. Então tem hora que a gente, pra se manter, ó, tá vendo? Peraí que eu já vou. Pra se manter sã, tá complicado. Deixa eu ver o que que é, gente. Eu não vou cortar esse vídeo porque não tá dando tempo. O que que foi? Põe um copo aqui e leva e depois você pega o outro. Só um minuto. Tá vendo, gente? Tá bem complicado por aqui. Manter a casa arrumada também tá bem difícil, porque enquanto a gente tá arrumando, tá o outro bagunçando. Eu tô devendo o vídeo do... Último vídeo do Bita, que é os menininhos, né, de cabelinho preto. Eu vou fazer sim. Acho que essa semana ainda vai. Não consegui gravar. Tá bem complicado, gente. Mas a gente vai voltar ao normal. Vou tentar gravar mais vídeos, tá bom? Só passei aqui mesmo pra pedir desculpa pra vocês o sumiço. E dizer que a gente vai voltar com a programação dos vídeos, tá bom? Eu não tenho feito rotina porque eu não sei se é interessante. Mas é isso. Não sei nem por que que eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tô fazendo, tá bom? Beijo, boa noite pra vocês.